E o tempo continua seco em Três Lagoas. Já vamos começar, gente, falando da umidade relativa do ar, que hoje fica em 20% apenas. Agora, falando de calor, a mínima registrada hoje foi de 17 graus e a máxima, por volta ali das 3h30 da tarde, chega aos 34 graus. Mas quem está nas ruas de Três Lagoas fala assim, Mari, não é só isso, não é possível, porque a sensação térmica é de 37 graus. Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como estava o tempo hoje de manhã, aqui em Três Lagoas, na cidade que faz um calor imenso, o tempo está seco, mas não é só aqui não, viu, gente? Em várias outras cidades vizinhas aqui do Mato Grosso do Sul, também o tempo está seco. Meu diretor, temos imagens? Olha só, gente, nosso cartão postal aqui de Três Lagoas, Três Lagoas, Lagoa Maior. Olha que imagem linda dos patinhos, uma família aqui de patinhos, né? Céu aí entre nuvens e olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, muito quente aqui em Três Lagoas. Quem olha essas imagens já pode perceber que o tempo está seco. Olha imagens até do helicóptero aqui. Olha só, Max Silva arrasando aí nas nossas imagens. Então, vamos conferir como que fica o tempo para amanhã, quinta-feira, aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da região leste. Nossa cidade, então, registra mínima de 19, máxima de 34 graus. Brasilândia, mínima de 17, máxima de 34. Água Clara, mínima de 17, máxima de 35 graus. Se aqui, gente, em Três Lagoas já está com sensação térmica de 37 graus, você imagina em Água Clara. Lá o calor é imenso. Vamos saber, então, em Aparecida do Tabuado? Olha, mínima de 21, já começa calor em Aparecida do Tabuado, e máxima de 34 graus. Paranaíba, mínima de 19, máxima de 35. Inocência, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 25 graus.